Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar 5 dicas top para a conservação dos seus esmaltes. Como vocês já devem ter observado, eu tenho uma coleção muito grande de esmaltes, né? Meus esmaltes já passam de mil há algum tempo, aliás. E para ter uma coleção tão grande de esmaltes, você tem que ter um cuidado muito grande para os esmaltes não perderem, né? Eu tenho esmaltes aqui que estão vencidos desde 2015 e que funcionam perfeitamente. Não mudaram de cheiro, não mudaram de cor, não mudaram de consistência e eu continuo usando. Se é certo ou não, cada um julga por si só, né? Mas mesmo que você não use esmaltes vencidos, essas dicas de conservação vão te ajudar bastante a conservar o seu esmalte, manter a fórmula dele estável e não perder esmalte à toa, né? Por besteira, tá? Mas antes de começar, eu queria mostrar para vocês o esmalte que eu estou usando, esse aqui. Que é um desses, que estava vencido desde 2015. É um da Latica, inclusive da embalagem antiga, antes de ser aquela embalagem moderna, quadradinha. E ó, está funcionando perfeitamente, tá? Está nas unhas, eu não precisei usar diluente, ele cobriu com duas camadas. Funciona perfeitamente, continua maravilhoso. E eu conservo meus esmaltes seguindo essas cinco diquinhas que eu vou dar para vocês agora. Então, sem mais demora, vamos às dicas, tá? Dica número um. Deixe o seu esmalte em lugares secos e arejados. Por quê? Aquilo ali vai fazendo o ar circular entre os seus vidrinhos e evita o acúmulo, a criação, a proliferação de fungos ali dentro, tá? Fungos que podem te dar micose depois, fungos que podem te dar doença de pele, que podem te causar alguma alergia, tá? Então, lugares secos e arejados sempre. Esse negócio de guardar esmalte no banheiro, por exemplo, é super errado, porque o banheiro é muito úmido e geralmente é mais escuro, né? Então, aquilo ali é um ambiente ideal para a proliferação de fungos que podem, no caso, te causar doenças e micose e alergias depois, tá? Dica número dois. Não deixe o seu esmalte exposto à luz, tá? A luz incidindo sobre os pigmentos do esmalte, ela vai alterando os pigmentos do esmalte. Eu tenho certeza que você já teve ou conhece alguém que tem um esmalte daqueles roxos, aqueles rosa magenta, assim, aquele rosa bem vibrante, que foi desbotando, desbotando, desbotando e ficou feio, tá? Ficou um rosa pálido, ficou estranho, assim, isso é por causa da exposição à luz, tá? Alguns pigmentos, como esse do rosa magenta, por exemplo, eles já tendem a mudar de cor. Então, o ideal é que você deixe ele sempre em lugares bem escurinhos para evitar isso, tá? Porque a luz incidindo ali em cima daquele pigmento vai fazer essa alteração. É normal, é natural, não é porque o esmalte estragou, é o natural do pigmento, do próprio pigmento. A gente vê muito em prateleira também, de farmácia, supermercado, de perfumaria, esmalte que acontece isso. Tem um da Dylos, no último caso que eu vi bastante, é um da Dylos, que é um rosa bem vibrante e que praticamente toda a prateleira que eu vi estava desbotado, estava um rosa pastelzinho, assim. Tem um da Impala também, uma coleção Clima Tropical, alguma coisa assim, que era um rosa bem forte, assim, um pouquinho puxado para o lilás e que todo lugar que eu vejo ele foi ficando rosa pastel, assim, feio, triste. Mas ele era um rosa tão bonito e foi ficando assim, tá? Até marcas importadas isso acontece, tem um Color Club, é Disco Club, que chama, eu acho, Disco Club uma coisa. É Disco Club, não me lembro o nome. Mas, enfim, tem um Color Club que todo mundo que tem, que eu conheço, ele mudou de cor. Ele era um rosa bem vibrante e foi ficando um rosa mais ou menos, tá? Então, é uma coisa natural. O caso é você saber onde guardar. Eu conheço meninas que são tão cuidadosas com seus esmaltes que guardam eles, esses que têm essa tendência de mudar de cor, em papel alumínio. Enrolam o vidro em papel alumínio, algumas guardam até na geladeira, tá? Então, é uma coisa natural de isso acontecer. Então, para evitar, como a gente não sabe qual é o esmalte que vai mudar de cor, o ideal é que você guarde em um lugar livre da exposição do sol, certo? Diquinha número 3, usa esfera de aço no seu esmalte. Olha, eu uso, ó, tá vendo? Essas assim, tá? Ela, na SOS Esmaltólatras vende, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. E na DRK Nails também vende, também vou deixar o link aqui embaixo, no bloco de informações. E as minhas eu compro numa loja chamada Born Brig Store, que é chinesa, uma loja chinesa, tá? Que vende artigos de unha, vende essas esferinhas, vende placa, vende carimbo, tem coisas da própria marca, né? É uma lojinha bem versátil, assim, tem bastante coisa, mas tem aquele problema do tempo de espera, né? Três meses, às vezes, para chegar alguma compra feita lá. No Ali, eles também têm lojinha. Essa loja, Born Brig Store, também vende no Ali, mas também demora. Toda vez que eu comprei no Ali também demorou, tá? Nesse período de três, quatro meses. E nessas lojinhas que eu falei para vocês, como já está aqui no Brasil, é mais rápida de chegar, tá? No meu caso, eu me planejo. Quando eu compro, sempre em grande quantidade, eu compro dez pacotinhos desse, mais ou menos, cada vez que eu compro. Vem com vinte esferinhas cada pacotinho desse, então eu compro dez, duzentas esferinhas. Quando eu vejo que já está chegando no último, ou no penúltimo, assim, quando está faltando dois pacotinhos desse para acabar, eu já faço uma nova encomenda para não ficar sem. Isso aqui, gente, colocado dentro do esmalte, ele ajuda a homogenizar, tá? Quando você sacode, né? Faz o movimento para sacudir o esmalte, para homogenizar o esmalte, ele ajuda, a esferinha ajuda a homogenizar. Vale lembrar que a esferinha não é bom usar nem esmalte magnético, nem glitter, tá? Pode estragar os glitters e os esmaltes magnéticos também, porque alumínio pode estragar a fórmula, tá? E no glitter pode quebrar o glitter, estragar o glitter, né? Por causa do impacto. Mas nesses esmaltes cremosos, assim, perolado, cremoso, etc, etc, não tem problema. Eu uso em todos os meus esmaltes, tá? Aqui no Brasil não é obrigatório ter, mas nas marcas gringas, os esmaltes já vêm com essas esferinhas. Então, nas marcas gringas não precisa colocar, mas aqui nas marcas brasileiras eu boto. Todos os meus esmaltes têm, ó. Isso vai dar, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Todos os meus esmaltes têm, tá? Eu abro o esmalte, a primeira coisa que eu faço, eu uso a primeira vez pra reduzir um pouquinho o volume e coloco a esferinha é a primeira coisa que eu faço, tá? Porque ajuda muito a homogeneizar o esmalte e não permitir que a fórmula dê aquela decantada, né? Principalmente os esmaltes da Impala, não sei se vocês já repararam, mas o esmalte da Impala fica muito aquela manchinha branca aqui no fundo e é a decantação do pigmento, tá? Então, você tendo essas esferinhas ajuda a reduzir em alguns esmaltes até eliminar essa decantação porque na hora que você vai fazer o movimento pra homogeneizar o esmalte, a esferinha mexendo lá dentro, ela ajuda, te ajuda a homogeneizar. Já é? Então, quarta dica, deixar o esmalte menos aberto possível. Você tá esmaltando, você vai limpar qualquer coisa, tira, bota a tampa no esmalte, tá? Não deixa lá o seu esmalte assim toda a vida, tá? Você vai parar de usar um pouquinho? Coloca aqui, tá? Quanto menos o ar entrar em contato com o seu esmalte, menos as substâncias que estão lá dentro que são voláteis porque existem algumas substâncias que são voláteis dentro do esmalte, né? Essas substâncias que dão um cheiro forte são voláteis. Então, quanto menos o seu esmalte ficar exposto ao ar, menos essas substâncias voláteis vão evaporar. E o que que acontece quando essa substância evapora? O esmalte engrossa, tá? Por isso que o esmalte engrossa é bastante. Quanto mais aberto você deixa, mais o esmalte engrossa. Então, se você não estiver usando, efetivamente usando esmalte, bota a tampinha, não precisa nem rachar, mas bota a tampinha aqui dentro pra evitar que essas substâncias evaporem e, no caso, engrossa o seu esmalte e altere a fórmula do seu esmalte. Aí você vai ter que botar diluente aqui dentro e o diluente, às vezes, altera a fórmula do esmalte, reduz o brilho, aumenta o tempo de secagem, né? Então, evita de deixar o seu esmalte aberto, tá? E a quinta, desculpa, a quinta dica, que também tem a ver com esses, com essas substâncias voláteis do esmalte, com engrossar o esmalte, é limpar a boquinha do esmalte, tá? Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? O meu esmalte nunca fica acumulado aqui, tá? Restinho de esmalte. Esse aqui tá um pouquinho porque eu acabei de esmaltar, tá? E limpei na borda, como todo mundo faz. Mas limpa essa bordinha aqui, ó. Você acabou de usar o esmalte, ou, sei lá, vai guardar na sua caixinha, limpa essa boquinha aqui, tá? Aqui no finalzinho do vídeo, eu vou deixar um takezinho pra vocês, de como que eu limpando meus esmaltes. Vou deixar aqui um takezinho pra vocês verem como é que eu faço, tá? Mas limpa a bordinha do seu esmalte. Eu faço isso todo o final do mês. Quando eu venho aqui, eu gravo o vídeo de esmaltes manis do mês, eu pego todos e assim que eu fico, a próxima vez que eu fico sem esmalte, né? Porque não faça isso quando você tiver esmaltada, que vai estragar sua esmaltação. Não faça isso na esmaltada. Mas toda vez que eu esmalto, que eu faço... Eu termino de gravar o vídeo. Assim que eu tirei o meu esmalte, eu vou lá, pego todos os esmaltezinhos que eu usei no mês de fevereiro, por exemplo, como é o caso agora, né? Que é o que eu vou gravar pra vocês, os esmaltes do mês de fevereiro. Eu pego todos os esmaltes e lavo e limpo a boquinha. Lavo não, limpo a boquinha. Nesse caso aqui eu uso acetona mesmo, não uso removedor, pra tirar bem mesmo, a impureza, o restinho de esmalte, o resquício, tá? Mas é assim que eu faço e funciona muito bem. Tem funcionado muito, 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 muito bem, tá? E aqui agora, eu vou deixar, aproveitar e vou deixar uma diquinha extra pra vocês. Por favor, gente, não use óleo de banana no esmalte. O óleo de banana, ele reduz a... aumenta o tempo de secagem do teu esmalte, tá? A fórmula do óleo de banana aumenta o tempo de secagem do teu esmalte e diminui o brilho do esmalte, tá? Ele deixa a fórmula mais opaca, então ele tira o brilho do seu esmalte. Então, por favor, não use óleo de banana. Se você tiver alternativa, não use óleo de banana, tá? Óleo de banana só assim. E no último caso, e se engana quem acha que óleo de banana é melhor do que acetona, tá? Óleo de banana faz o mesmo estrago da acetona. Estraga a fórmula do esmalte, aumenta o tempo de secagem do esmalte do mesmo jeito. E também tira o brilho do esmalte, tá? No caso, eu aqui, eu uso um produto que se chama Dilui, da Impala. Peraí que eu vou mostrar pra você. Olha, eu uso esse produto aqui, que se chama Dilui, da Impala. Duas, três gotinhas desse produto aqui já recupera a fórmula do seu esmalte, tá? Mas a Vanessa Molina também tem um recuperador de esmalte, que eu tô louca pra testar. Minha próxima comprinha da Vanessa vem, vou comprar um recuperador. E a DRK Nails também tem recuperador de esmalte, que eu também tô muito afim de testar. Também vou comprar na minha própria próxima comprinha, tá? E os links das duas lojinhas que eu tô citando estão aqui embaixo. O Dilui, da Impala, ele é mais fácil de achar, né? Você acha de uma perfumaria normal, eu acho sempre. Custa na faixa de 10 a 15 reais. Eu geralmente pago 12, 13 reais, tá? Mas custa nessa faixa de preço. E é um produto que me rende bastante. Meu último Dilui, da Impala, eu usei uns 4 anos, mais ou menos, tá? Me rendeu uns 4 anos. É um produto que rende bastante. Também não pode deixar aberto, porque também é volátil. Então, você tem que deixar fechadinho. Usou, fechou, tá? Mas é um produto que salva muito. Principalmente eu, que gosto de usar meus esmaltes até o final. É um produto que me ajuda muito, muito, muito nos projetos. Agora que eu tô fazendo projeto, desde o ano passado, eu aumentei bastante o uso desse produto pra poder dar fim no esmalte, né? Então, é a minha diquinha extra, tá? E era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe um vídeo com diquinhas práticas e diquinhas úteis pra quem tá colecionando, ou quem quer colecionar e não sabe como fazer, como conservar. Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu respondo com o maior prazer, assim que eu consigo. Tempo viável, tá? Eu tô pensando em fazer um tour com vocês, mostrando onde que eu guardo meus esmaltes, que é aqui em cima. Aqui em cima de onde eu gravo aqui. Não sei se vocês acham que seria útil ver como que eu guardo meus esmaltes. Se vocês acham que seria útil também, pode deixar aqui embaixo pra mim, nos comentários, que eu faço com o maior prazer, tá? E é isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado, então. Muito obrigada pela companhia. Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.